É, Gustavinho, foca em XP, vamos fazer a HANA, que é a melhor coisa que a gente faz agora nesse exato momento, fechou? Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff, e galera eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês de survival points, aquele que a gente tá jogando de 4 times vs 4 times, bagulho tá louco, mas antes de tudo eu vou explicar pra vocês como survival points funciona O survival points é um jogo de fazer pontos, cada player que você mata você ganha 1 ponto, é simples, a gente vai ter lucky block pra conseguir itens, mas no final de cada dia quem tiver mais pontos vai ganhar mais prêmios Serão 6 dias pra se equipar, porém no sétimo dia, só o último vai ganhar Mano, agora que você já sabe como funciona, sabe o que o Tiff tá lá dentro do Nether, e a gente já tem informações exclusivas de que o Tiff conseguiu o quê, Tiff? Consegui mais dois Nether Wars e tô... é isso Não tinha mais nada, não tinha mais, tipo, literalmente nada Não, não achei a coisa boa Não achou a fortaleza boa, entendi Dengozinho, como que você tá aí? O que você tem pra nós aí de novo? Olha o que tá embaixo de mim, acabei de chocar aqui, ó Ender Chest, Ender Chest Tudo bem, eu fiquei sabendo também que o Tiff tá com bastante XP, quantos XP você tem aí, Tiff? Tô com 15 XP, a gente vai fazer 39 mil Sharpe 5 Então tá, ó, Tiffão, eu acho que a ideia é essa de começar, a gente não tem ainda uma mesa de encantamento, então a gente precisa dessa mesa de encantamento Mas pra isso acontecer, quando você for lá pra baixo, Gustavo, ou Dengozinho, não sei, tem que pegar a pedra pra gente começar a fazer a nossa poção, né, vamos começar a fazer poção Porque o Tiff, ele ainda não tem ponto, nem o Dengozinho, e a partir de agora já começa a ganhar item O item que a gente vai ganhar é simples, uma Fieri Sword, uma espada de Fieri Não vai ser tão útil assim na final, porém agora pra fazer ponto, mano, uma espada de Fieri pode ser excepcional, essencial pra gente fazer qualquer coisa, tá ligado? Por quê? Porque a espada de Fieri não tem como encantar, o pessoal reclamou lá, falou um monte de coisa Ela falou que teria como fazer alguma coisa isso, fazer aquilo, fazer lá, 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 lá Daquele jeito mesmo, porque senão fica muito caro de encantar, tem como tem, mas fica muito caro, então é uma coisa que a gente não quer Basicamente, o que a gente tem que fazer, então, é espada de diamante com sharpness absurdamente absurdo Se alguém puder me privilegiar com o sharp 5, já vai ser o bom bastante, porque o sharp 5, a gente consegue matar a maçã do capiroto E aí, mano, é só pegar e fazer sharp 4 pra todo mundo, e todo mundo vai sair feliz, tá ligado? Então Dengozinho, eu não sei o que você tá fazendo agora, mas eu vou te recrutar aqui agora nesse exato momento Vem aqui, cadê você? Fala comigo, o que você quer? Calma aí, rapidinho Cadê você? Oi Edu, tô pegando pedregulho aqui pra gente fazer a parada e Iron pra fazer bigorna Iron pra fazer bigorna, a gente precisa agora da mesa de encantamento, alguém deu sinal assim de mesa de encantamento Alguma coisa assim, porque eu não vi nenhum livro até agora, ou posso ter visto... Dá pra fazer, né Edu? Então, mas tem que ter um livro, esse que é o problema O livro, eu acho que tem algum lugar aqui nesse mapa que tem livro, não tem não? Não, verdade, verdade, não, ele tá certo, ele tá certo Tem algum lugar nesse mapa? Não tem aqui, é só de lã esse mapa Eu acho que é aqui Ah, mas tem papel, se tiver o couro, a gente consegue Corinho Mata a vaca Aonde tem vaca? Não spawnou nenhuma aqui não? Cavalo, cavalo, o cavalo também dropa, não dropa? Acho que nessa versão ainda não tá dropando Vamos tentar Verdade Nessa versão não, nessa versão não Nessa versão não vai dropar, vou matar o outro aqui, vou matar o... Eu matei o cavalo esqueleto Eita, dropa sim Dropa sim, dropa sim Como você morreu? Uh, eu peguei fogo, eu pensei que ia parar Não para, no Nether demora muito mais pra parar Nossa, deixa eu ir lá pegar meus itens Tem como? Corre pra lá, urgente Tem... Ah, eles estão aqui, eles estão aqui O problema é o XP, né, velho? Sim, então, vou tentar pegar o máximo lá Deixa eu ver lá, deixa eu ver lá Tá, eu vou fazer... Estou no Nether, estou no Nether Provavelmente eles vão voltar, a hora que eles podem voltar, eles vão voltar no nosso spawn, hein? Ah, meu Deus do céu É, porque foi a gente que foi o primeiro criador aqui do negócio Tá, a parada é o quê? A gente precisa de Poção de Força Se for lá capturar os itens do Tiff, eu vou ter que ir lá com Poção de Força Só que a gente não tem ainda um pedestal, então eu vou fazer um pedestalzinho aqui E já vou começar a fazer a Poção de Força Pegou Tem diamante aí por algum motivo assim, sei lá, algum lugar? Tem, tem, tem bastante diamante Gustavo, tira essa caixa de table daqui, que alguém colocou bem no spawn daqui, pode bugar o spawn Edu, é o seguinte, estou chegando aqui, ó Tamos com obsidian suficiente para poder fazer a mesa, já Eu já fiz, eu já fiz, já fiz, só falta um diamante aqui, ó Relaxa Fica, Trunks Fica, Trunks, é aqui, ó Vou fazer... Vou colocar aqui os diamantes e aqui o livrinho para a gente Fechou Temos aqui um livro já para o Tiffão encantar se ele tivesse XP Mas como ele perdeu o XP Estou indo lá pegar, estou indo lá pegar, relaxa Não, mas você não vai pegar totalmente, você não vai pegar totalmente o XP Opa, opa, tem uma rana ali, hein Tem uma rana ali Cadê eu? Cadê? Ah, bugou no Nether Ah, tá, achei que alguém tinha vindo para cá já Que susto, velho Eu também, também Eu acho que nem compensa, eu vou me matar aqui mesmo Mano, você vai deixar os negocinhos do Nether para ele? Ah, não compensa, a gente abre o Lucky Block Então, está bem longe, está bem longe Vou lá pegar Ai, caramba, gente Seguinte, ó, estou pensando aqui Eu preciso de alguma coisa para ganhar XP para poder ter a rana, mano Então, esse é o momento agora, Dengoso Eu ia falar com você exatamente isso Eu estou com 4 XP, Du Você está com tudo, full diamante aí? Estou full diamante, mas estou com 4 só Olha, eu vou te dar esse potinho aqui, ó Você chama Lucky Pot Você não vai poder matar ninguém com ela Mas eu quero que você desça lá embaixo Toma esse Lucky Pot E mata o máximo de bicho que você puder Para a gente, para pegar o máximo de XP também que você puder Entendeu? Muito obrigado Mas é que, você tem uma coisa para comer? Porque eu estou com fome Mano, tem batata Tem o que mais tem que eu comer aqui nesse baú aqui Dengoso Ah, não tinha visto Ah, o mundo dá a volta, Zedu Achei mais Achou mais? Achou mais o quê? Mais possui um negócio de Nether wart lá Mais uma Mais foi Dengoso, vai lá então Usa água, cuidado Que você não tem rana Então, olha, um baldinho aqui para você Aqui, olha Um baldinho aqui em cima para você Pega lá esse negócio E Pega o máximo de XP que você puder Dengoso Enquanto isso, eu tenho aqui 7 de XP Como eu quero abrir Lucky Block Eu não vou perder tempo aqui Nem vou perder o XP Então, eu vou já encantar as espadas aqui Já vou fazer umas espadinhas para encantar aqui Deixa eu ver se eu só tenho madeira Porque madeira está sendo bem complicadinha aqui Uma coisa, lá embaixo você fala É lá no XP no mundo Lá embaixo mesmo É, lá embaixo Você nunca pegou XP lá? Não, já peguei já Mas era só para ter certeza Dengoso É só você cair aqui, Dengoso Tem um buraco aqui, já vai direto Não, não cai não, tá louco Ele está sem rana Não, coloca água Ah, tá Lá faz MLG Faz MLG, né Dengoso Faz MLG, ó Você se duvida? Não Não faz isso não, Dengoso Não faz, não faz Não perca um pouco de XP que você tem, meu querido Relaxa, estou colocando água aqui Estou descendo daqui a pouco Você levou o seu livrinho da Hanna? Claro que eu levei o livrinho da Hanna, Edu Oxi Será que eu esqueci ele? Estou pegando ele lá no spam agora? É, ele não levou Ele não levou Tifão, no segundo baú aqui Nossa, na verdade eu vou precisar de mais um baú Vai precisar de mais um baú aqui Porque está feia a situação aqui, ó Vou quebrar aqui essas madeiras Vou deixar um baú do lado da mesa de encantamento Umas espadas de Sharp 1, Tifão Para caso você tiver XP já poder juntar já Para virar Sharp 2, entendeu? Então, mano, a gente tem que trabalhar em conjunto aqui Para ficar um bagulho louco Aí eu estou ligado que o Chris Brown Ele faz uma estratégia de pegar quartzo E com quartzo ele acaba conseguindo aí Um monte de XP Então se você quiser ficar aí também Pegar quartzo Que eu acho que é exatamente isso que eles estão fazendo Eles não estão nem aí para pegar coisa do Nether Eles estão aí para pegar quartzo e fazer espada pelona Eu já tenho certeza disso Vai, só bora Então já pega aí o negócio set Enquanto isso... Não, não, quartzo você tem que pegar no Nether Não vai ter como Vai ter que minerar no Nether mesmo Porque o bagulho está louco lá Então você quer que eu vá lá também, Edu? O Cainóide 2 pega muito XP Enquanto isso é Enquanto isso o Dengodo está pegando XP ali embaixo Eu acho que é a melhor coisa de fazer Eu vou aqui em cima Abrindo o Lucky Block mesmo Então Só tem que tomar cuidado Porque, mano Alguém tinha que ficar no Spal, Gustavo Que alguém vai nascer aqui E pode pegar nossos itens, velho Será que eles vão ser pilantra? A gente fez o Coisa muito perto aqui Eu já guardei as maçãs Não, por que a gente não quebra esse portal E depois a gente acende de novo? Tá, vai nascer outro perto Esse que é o problema, né? Aí eles vão nascer em outro lugar, velho Tá, mas vamos, vai É melhor mesmo Deixa eu quebrar aqui esse portal Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir primeiro Tô com 6 de level aqui, hein 6 o quê? 6 de level Pronto, Edu Pode quebrar 6 de XP, né? Você fala 6 de XP, é isso aí Eu nem sei falar isso 6 de XP 6 6 6 6 de XP Ok 6 de XP É isso aí Por que você não tá lá embaixo Usando o Luck Ponte, ó É porque eu ia lá pra baixo Só que tava esperando a água descer Agora que a água desceu Eu tô indo lá pra baixo Você não usou o Luck Ponte ainda, né? Não, não Ah, bom Porque lá tem muito bicho Tá, Tifão Vamos abrir o Luck Block, então Não sei Aqui embaixo, Edu O que dá pra fazer? Aqui embaixo Ai, Winter O quê? Quando eles falam o Evil, o que acontece? Spawnou Vai ter que cair até o outro episódio Que legal Tifão Aqui que me errou O que você devia fazer agora? Nossa, eu tô com um azar Sinceramente 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 Uma dica pra você agora O que você devia fazer aqui agora Nesse certo momento Os meninos estão lá No Nerd E eles não estão se preocupando com os prêmios Eu acho que você devia matar pelo menos uma pessoa Você vai ficar no ranking E a gente vai ganhar o prêmio Que é a espada de Fieri Então vai ficar nós três de espada de Fieri Depois a gente mata eles com a espada de Fieri E vão ficar mais ainda no ranking Tá, pode pegar uma maçã Deixa eu ver, não tem maçã Eu guardei tudo no Ender Chat Tá Pega o Ender Peel Comida E sim, bora O problema é que se eles matarem Vão ficar com ponto também, né? Tá, eu vou ver se eu consigo pegar uma Uma maçãzinha, então, pelo menos Tô, tô aqui Ele tá aqui comigo, tá aqui comigo, maçãzinho Onde você tá? Tô aqui embaixo Já, tipo Não sei se é você aqui, ó É você Não, é o Crisão, Crisão Ele tá aqui É a chance Pega ele, pega ele É a chance, Tiff Cadê você, cadê você, cadê você Tô aqui, tô aqui, tô aqui Onde você tá? Aqui, aqui, aqui Aqui na sua frente Ó, usa a água pra subir Porque o bagulho é louco, ó Água zona Regaça aqui E o Cris volta aqui, ó Cris volta aqui Pega ele lá, Tiff Tô indo, tô indo Rápido, pega só uma kill nele Ele vacilou ali, ó Boa, boa, boa Boa, tamo nós três ali Mais coisa de posição aqui Acabei pegando Boa Com três de XP Nossa, tá vindo muito TNT Mano, e esse Wither aqui, chataço É ele não Errou Ô, galera, eu tô pegando XP aqui Já peguei a Hanna e tô com oito de XP Mano, eu vou morrer O quê? O Wither me cozou, mano Vai lá, vai lá Pega esse ursinho, Cedo Não, tô indo, tô indo, tô indo É o Wither, velho É, quer fazer uma votação geral aí Pra ver, tá ligado Não, vai ter que tirar depois mesmo Não vai ter como Tá, a gente não vai ficar muito tempo não O problema é que a espada de Fieri Tá garantida pra gente Então, todo mundo vai ficar de espada de Fieri Três espadas de Fieri Vai ser um regaço pra ele Um regaço Vai ser um regaço Cadê meus itens, velho? Ah, tá aqui Uma batata Não, não, não Existe coisa mais importante que essa batata Batata é uma delícia Batata importante é que tu tem gosto Batata aqui é muito impossível É, eu sei A coisa que eu mais faço aqui é fome Não é nem no PVP É, porque... Mano, já tô... Edu, tô com 20 XP já Vai lá, encanta as espadas que tem lá Encanta as espadas que tem lá Tá, não vou Vou ficar aqui mais Pegando quartzo aqui Tem um monte de quartzo do lado O Paulinho tava aqui, mano Só que eu não vou brigar com ele, não Tô sem... Tô muito ruim pra brigar com ele Cadê? Se quiser eu vou aí, Edu Não, 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 ele desclamou alguma porção Não sei qual que era Tô com sua maçã ainda Nem compensa, nem compensa Ah, não sei que você queira fazer mais uma kill Desificada já em segunda ali, ó Ai, errei Não vai mudar nada, né? Vai que depois vai ser difícil passar, né? Ele tá aqui comigo! Chief! Ele tá aqui! Debaixo das escadas, onde que você botava? Ah, tô indo, tô indo, tô indo O que que ele tá tentando matar? Cadê, 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 cadê? Não tô te vendo Mano, tá aqui, tá aqui, tá aqui Na escada, na escada Coisa da escada Degrau? Aham, degrau Tá aqui Não, cadê você, Edu? Mano, então onde você matou o Chris Ball? Eu tô aqui Eu tô em cima, onde eu matou o Chris Ball? Volta, volta, volta Eu tô vendo você, tô vendo seu nick Ele tá aqui batendo em mim Aqui, ó Tô vendo Pega ele Pega ele, tio Vazou, 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 vazou Já foi Tô medo, né? Eu tava sem nada Vai Hum, pior que não dá O quê? Nossa, ficou escuro aí, gente Ficou escuro? Tá de noite aqui Ah, então é normal ficar escuro, né, negócio? É, não, é que ficou do nada Eu tô meio susto Ai Esqueci o lock block Alguém tá abrindo aí, hein Eu explodi Sim, eu também tô abrindo aqui o lock Tipão, cuidado pra não morrer, hein Tipão Ele nasce embaixo O portal Ah, enfim Eu tô aqui embaixo O que aconteceu? Nossa Aranha Aranha envenenou você? Não, não, não Taquei coisa Taquei Enderpeel Não sei onde que eu tô mais Saquei Eu não sei onde eu tô mais Eu tô safe Eu acho Eu tô safe Eu tô uma Sharpen 3 pra você aqui já Não, não, guarda Guarda Vamos começar a guardar Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo De leves Tem um negócio de smoke Esse leves aí, né Cadê a água? Eu tô de água Eu perdi, né? Ele tava me matando, né, Tiff? Não, meu Vê se tinha uma água aqui do lado Não, não, não Aquela água tava caindo Bora Tá aqui, ó Minha água tá aqui É O importante é que agora A gente tá aí Com três espadas de Fieri Cada um vai tá com uma Isso vai ser excepcional Vai dar muito dano, tá ligado? Mesmo agora ele tendo Agora a poção de Força As coisas assim O fato da gente tá com Com Espada de Fieri Vai ser Uma apelação a mais, tá ligado, Tiff? Ó, guarda isso aí Guarda isso aqui, ó Leva lá pro baú Que eu vou continuar abrindo Fora a Sharpe 3, né, Edu? Fora a Sharpe 3, né Mas a Sharpe 3 Nós não vamos usar agora, né? A gente vai usar só depois Mas aí Só o Tuprezinho pra eles na final Agora, pô É aí, a vergonha do Nero Enquanto isso Vou ficar abrindo aqui Pro Lucky Block Tive daquele jeito O importante é isso Garantimos aí A espada de Fieri Vamos agora pro próximo Não sabemos aí no prêmio Mas Acredito que seja bom Acredito que seja bom o bagulho É isso, gente Tamo vencendo ainda Teoricamente Porque os meninos Não estão no rank Bagulho tá louco Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho